Já imaginou ter descontos exclusivos para desfrutar de muito mais entretenimento, saúde, educação e até mesmo viagens? Com o Clube de Vantagens da Unimed Maranhão do Sul, agora você pode! Para participar é muito simples, basta ser um de nossos beneficiários e se cadastrar no site www.unimedmaranhãodosul.clubeparcerias.com.br Com poucos cliques, você descobre um mundo repleto de benefícios para você. Não fique de fora. Unimed Maranhão do Sul. Cuidar de você. Esse é o plano.